Tem coisas que não se aprende numa cadeira de universidade. Certos valores são frutos visíveis de sementes semeadas na alma de uma pessoa. Para quem conviveu com o Skilsami, mais conhecido como Seussami, era fácil perceber a abundância de sentimentos nobres que possuía. E cada conversa com ele era uma aula sobre determinação, honestidade, trabalho duro e convicção em ideias e sonhos eram traços de sua personalidade. O imigrante japonês que encontrou no Brasil sua morada e que fez história na construção de uma das maiores empresas do nosso agronegócio era muito mais que um empreendedor de sucesso. Foi inspiração para todos ao seu redor. Parceiro, amigo e, acima de tudo, alguém em quem se podia confiar. Esse foi Skilsami, um herói dos nossos tempos. Alguém que viveu intensamente e que, apesar dos seus avançados 92 anos de idade, ainda era muito ativo, amava o campo e não deixava de visitar a sede da empresa pelo menos uma vez por semana. Era comum encontrá-lo sempre animado e simpático com os funcionários sentado na recepção da matriz da empresa, conversando com clientes e amigos que por ali passavam. Alguém já disse que os heróis também morrem, mas aqueles que marcam nossas vidas de uma maneira tão intensa deixam saudades e eterna gratidão. Skilsami foi se juntar aos seus antepassados, em seu descanso eterno e de onde sua estrela continua a brilhar. E seu exemplo de homem de negócios, pai, avô e sobre todas as coisas de ser humano, continuará a ecoar em nossos corações pela eternidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.